Olá amigo, neste vídeo, vou te mostrar onde podes encontrar todos os esboços que estão espalhados pelo mapa, para dares a Petra. Sem mais demora, deixa o teu like maroto e vamos ao primeiro esboço, mesmo fora do Pet Shop, em ContraZoom. Não te esqueças, na descrição deste vídeo, está o link da lista de vídeos que tenho feito para esta game super divertido, que te podem ajudar muito, como apanhares dinheiro fácil, para comprar o planador, logo no início do game. Tchau, tchau. 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 Agora com os sete esboços das gomas, vamos voltar à loja Pet Shop para os entregar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ainda não descobri o que mais podemos fazer, para além de andar com estes companheiros muito doidos, mas mal que descubra, vou partilhar contigo. E é isso aí, espero ter ajudado, e nos vemos num próximo vídeo, tchau tchau!